Quando eu fiz esta milonga, eu até me emocionei Não quero que ninguém passe por tudo que eu já passei Com quatro anos apenas, abandonado eu fiquei A minha mãe foi embora, pra onde ainda eu não sei Lembrando do meu passado, quantas vezes eu já chorei Eu fiquei abandonado, já desde pequenininho Não conheci minha mãe, nem tampouco seu carinho Mas sei que a senhora ainda, se lembra do seu filhinho Que se criou neste mundo, sofrendo sempre sozinho No jardim da minha vida, eu só encontrei espinho Minha mãe, preste atenção, se a causa estiver escutando Apesar do que eu sofri, a vida está melhorando Se tu tiver coração, garanto que está chorando Neste exato momento, que o meu disco tá rodando Mas mesmo assim, a saudade está quase me matando Eu não quero ter magoar, minha querida mãezinha Só quero dar um exemplo, para todas as criancinhas Que sofreram como eu, por mães que perderam a linha Quem tem mamãe é feliz, só que eu não tenho a minha